Estamos prontos para dançar nas próximas 3 horas, In The Mix com a... A melhor música, Rádio Comercial 5, 4, 3, 2, 1 On you, on you Good job, good job Comercial In The Mix I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it Ladies and Gentlemen José Araújo I'm your DJ In The Mix Aqui estamos nós no Comercial In The Mix para 3 horas a saltar a adrenalina dançante Marcando o ritmo do seu fim de semana e também das suas férias de verão 2009 No Comercial In The Mix nesta noite temos dois convidados Um residente mensal, DJ Mix, Haka Miguel Brandeiro E nesta primeira hora estranho absoluto de um novo valor do DJing nacional Chama-se DJ Yama Nasceu em Óbitos E vai mostrar o que vale nesta primeira parte no Comercial In The Mix Na segunda hora temos aí o Miguel Brandeiro, DJ Mix E na terceira e última hora é comigo Lembro que esta noite há três DJs a rolar numa grande festa No Água Venta Club em Abrantes DJ Paulo Gonçalves, DJ Vassal e eu vou passar por lá também Portanto, se quiserem apareçam em Abrantes A partir de agora DJ Yama, o nosso convidado em estreia no Comercial In The Mix nesta primeira hora Música Música I love you The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind I love you I love you I love you The way you smile, the way you talk, the way you kiss, the way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter to my mind I want you The way you smile, the way you talk, the way you kiss, the way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter to my mind I want you No matter what you do And no matter where you go I know I love you Oh, just you and me And I don't want nobody else And I don't want nobody else, no Oh, no Oh, you are the way you do, the way you bring, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you touch, the way you touch with my mind I love you Oh, you are the way you do, the way you bring, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter, too My mind I love you Oh, you are the way you smile, the way you talk, the way you kiss, the way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter, too My mind I want you I want you The way you smile, the way you talk, the way you kiss, the way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter, too My mind I want you No matter what you do No matter what you do And no matter where you go I know I love you No matter what No matter what No matter when No matter when No matter where I just love you I love you Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo 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 Eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo 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 Eu amo